O Instituto Federal de Minas Gerais, aqui de Piuí e FMG de Piuí, completou 10 anos e na celebração deste marco, inaugurou a galeria de ex-diretoras. Confira na reportagem. O Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Piuí, comemora neste mês de julho 10 anos de atuação no município, com oferta de curso técnico em edificações para alunos do ensino médio e de graduação em engenharia civil. Em cerimônia realizada no último dia 2, a direção do Instituto marcou essa primeira década com a inauguração da galeria de fotos das ex-diretoras. A professora Eugênia de Souza foi a primeira diretora entre 2014 e 2015. Em suas palavras, ela destacou a importância que o IFMG tem na formação de pessoas melhores para a vida. A nossa responsabilidade é com a comunidade, é formar pessoas, pessoas para atuar não só na sua vida profissional, mas enquanto seres humanos de bem. Porque pode ser que as pessoas concluam os cursos e talvez nem atuem na área, mas vão sair daqui pessoas melhores do que entraram. E isso para nós é extremamente importante. Que vocês possam fazer jus a esse nome de IFMG Campos Piuí. Que vocês tenham muito orgulho desse lugar. Eu tenho muito orgulho desse lugar. E pensar que já se passou uma década que nós possamos dar a nossa contribuição a essa instituição como ela merece. E que possamos sim colher os frutos. Educação, instituição que trata de educação, tem que ter em mente que a gente lida com gente. E é com muito amor, com muito respeito, que eu estendo a minha gratidão aqui a todos vocês. A professora Letícia Oliveira dirigiu a instituição de 2015 a 2016, até a chegada de Lina Maria Soares, que ficou na direção até 2019. Em seu pronunciamento, Lina enalteceu o trabalho de toda a equipe do Campos Avançado. Foram 10 anos aqui já do Campos Piuí de muita dedicação, gente, de todos os profissionais que já passaram aqui. Porque muita gente, né, às vezes vem, passa, vai de transferência. Então é muita gente que já passou por aqui. E o sucesso dessa escola se dá pelas pessoas, pelos trabalhadores que estão aqui, pelos terceirizados, os professores, os técnicos e principalmente os alunos. Então eu fico muito feliz em ver aqui como o Campos vem se desenvolvendo e se consolidando a cada dia como uma instituição extremamente importante para a nossa região. O diretor Humberto Melo destacou a gestão das diretoras e demonstrou expectativa quanto à promoção do IFMG de Campos Avançado para Campos. É graças à ação de cada uma dessas ex-diretoras, junto de toda a equipe, que é muito forte, muito potente, somado ao que veio acontecendo lá de trás desde 2004, é que nós temos a oportunidade de hoje. Conseguindo chegar nesses desafios e vencê-los por causa do trabalho de cada um dos nossos servidores, cada uma das lideranças que por aqui passam, pelo apoio do município, pelo apoio das pessoas de fora do município e também pelo engajamento pessoal de cada um dos estudantes que nós temos aqui. Com o apoio da comunidade nós podemos muito mais. Tenho fé e acredito que esse ano nós, junto com Arcos, nós vamos virar Campos e se Deus quiser teremos a oportunidade de ter novas vagas de professores e novos cursos e assim continua a história maravilhosa.